Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo muito esperado por mim, acredito que muito esperado por vocês também, que é, finalmente, a minha cama de pallet! Gente do céu, eu tô muito feliz, eu tava muito, muito ansiosa mesmo pra essa cama ficar pronta e pra eu poder compartilhar pra vocês, né, gente? Gente, pra quem não sabe, né, acredito, quem me acompanha aí já sabe, que eu tô tirando as minhas ideias do papel, colocando em prática, né, tô dando uma transformada aqui no meu quarto, fazendo com que ele fique do jeitinho que eu sempre sonhei, troquei os cômodos, né, enfim, não vou prolongar muito porque vocês já sabem que antes aqui era uma sala e agora eu tô transformando no meu quarto e o primeiro passo pra o meu quarto ficar pronto era essa cama, gente, minha tão sonhada cama de pallet! E esse é o vídeo que eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de como a gente montou essa cama Eu me spray muitas fotos do Pinterest, não sei pronunciar Pinterest, Pinterest E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês têm vontade de ter uma cama de pallet e tudo mais Eu separei esse vídeo em várias partes, assim, bem certinho, passo a passo de como a gente fez essa cama desde quando chegou até a parte da montagem, então acho que vocês vão gostar aí Se vocês gostarem, por favor, não esquece de clicar no gostei e se inscreve aqui no canal, tá bom? E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é na Souza Real E se vocês quiserem conferir aí o passo a passo e o resultado final da minha cama de pallet, assiste esse vídeo aí até o final, tá bom? Então, bora conferir mais um vídeo aqui no canal, come on! Ai, tô muito feliz Então bora lá, gente! Começar pelo começo, né? Onde eu encontrei esses pallets Eu comprei esses pallets por um vendedor do Facebook, né? Aquele marketplace lá que tem um monte de vendedor Se vocês quiserem, eu posso indicar pra vocês deixando o link aqui na descrição do vídeo pra quem for daqui de Curitiba e região, tá? Primeira coisa, as dimensões do meu pallet Eu resolvi comprar pallet de 1,14 por 75 Porque aqui no meu quarto, se eu comprasse aqueles quadradinhos que são maiores 1,14 por 1,14, não ia dar certo porque o tamanho do meu quarto não ia dar, tá? Ia ficar muito grande Então eu comprei nas medidas de 1,14 por 75 Paguei 15 reais em cada pallet E eu comprei 8 pallets Porque eu queria fazer aquela de dois andares, sabe? Pra não ficar tão baixinho Então eu coloquei 4 pallets em cima e 4 pallets embaixo, tá? Então quem quiser aí comprar Mas é bom vocês verem certinho a medida antes de comprar pro tamanho do teu espaço, né? Ainda bem que eu medi aqui certinho Porque se eu comprasse o outro de 1,14 por 1,14 Não ia dar certo Porque ia acabar pegando na porta, tá? Então o primeiro passo é você ver qual pallet você vai comprar Outra coisa, gente Esses pallets que eu comprei são novos, tá? Já eu pensei assim Nossa, será que eu compro um usado? Porque normalmente os usados Eles já estão um pouquinho assim mais gastados Um pouquinho mais velhos Então eu falei Não, já que eu vou fazer uma cama de pallet É melhor eu comprar um pallet novo E tava 15 reais Eu achei que é um preço bem legal E o total dos 8 pallets Deu 120 reais Se eu não me engano, tá? Então Fica a dica aí Você pode jogar no Mercado Livre No grupo do Facebook Que tem vários fornecedores Desses pallets Em vários tamanhos Em vários formatos diferentes, tá? Mas esse é o formato que eu escolhi Segunda coisa, gente Quando o pallet chegou Ele tava muito, muito assim Enfarpado Com várias farpas Bem assim Sabe? Então a gente teve que lixar Então o nosso primeiro passo Foi lixar Cada pallet certinho Deixar bonitinho Pra não ter problemas Então a gente comprou Lixa A melhor lixa que eu tenho Pra indicar pra vocês Pra lixar É a lixa de ferro Eu não tenho lixadeira Tá? Então a gente fez tudo Na mão mesmo A gente usou Lixa de ferro Que foi a melhor Assim Eu achei que foi mais rápido Mas óbvio Que se você tiver A lixadeira Melhor ainda Depois de lixar, gente Que é um processo Que é um processo Que é mais demoradinho De todos Eu acredito Porque você tem que deixar Tudo bem lisinho Bem certinho A gente foi passar Verniz Porém Deixa eu explicar pra vocês A gente passou verniz Porém Eu não queria modificar A cor do pallet A minha intenção A minha intenção real Era deixar ele na cor clarinho Ali Na cor crua Porém Quando a gente passou o verniz Eu já vi que ele escureceu Falei Putz Não é isso que eu quero E aí eu perguntei pro meu pai Qual é a real função do verniz Porque na minha cabeça Tinha que passar o verniz Por conta dos cupins E tudo mais Mas meu pai falou que não Que essa não é a função O verniz Na verdade é só pra proteger A madeira E tudo mais Então eu falei Não Vou deixar de passar o verniz A gente passou verniz em dois Que são os que estão escondidos Que estão lá embaixo E aí a gente optou Por passar veneno Que é aquele Ocupim Né Esqueci o nome do cupim Gicupim Gocupim Alguma coisa assim Que é um veneno específico Pra Pra cupim Então em vez de passar o verniz Eu acabei passando Ocupim É o veneno pra cupim Porém Gente Eu acho que Mais pra frente É importante Vernizar Alguma coisa do tipo Porém Eu não queria escurecer A cor do pallet E aí eu só passei O veneno mesmo Tá Mas aí você vê O que é melhor Pra Enfim Pra tua Teu projeto aí Se é invernizar Meu pai falou Que é bom passar um selador também Se você quiser pintar Mas no meu caso Eu só passei O veneno Tá bom E aí ele ficou clarinho Ficou do mesmo Tom que eu queria Depois de passar o veneno Gente eu deixei secando Por bastante tempo Acho que eu deixei secando Por uma semana Quase Pra não ficar o cheiro Muito forte aqui dentro do quarto Porque é uma coisa Que tem um cheiro forte É veneno Né Pra cupim Essas coisas Então eu deixei secando bem Esse processo Que eu compartilhei com vocês É simples Porém É demorado Né gente O período que a gente levou Pra fazer isso tudo De lixar De passar o veneno Esperar secar Demorou em média De uma semana E aí feito isso A gente veio montar a cama Colocamos apenas Quatro paletes embaixo E quatro paletes em cima Não pregamos Com prego Nem nada A gente só apoiou mesmo Que eu achei que é suficiente Mas é óbvio Que se você quiser pregar Não tem problema nenhum Tá Tchau E aí ficou pronta a minha cama, gente Minha cama de palet Gente, deixa eu compartilhar com vocês Eu tinha apenas colchão de solteiro, né, sempre tive só colchão de solteiro E aí eu falei, eu achei na minha cabeça que se eu colocasse dois colchões solteiro ia dar certo Porém não deu, ficou o colchão sobrando, né, ficou saindo pro palet E aí o meu sonho sempre foi ter um colchão de casal E aí eu resolvi, depois de, acho que uns três dias, comprar um colchãozinho de casal, tá Esse colchão que eu comprei, eu comprei na loja Colombo Inclusive, gente, deixa eu deixar a minha dica aqui pra vocês Eu nunca tinha comprado nada pela loja virtual da Colombo E eu amei, chegou em dois dias, vocês têm noção? E o frete foi R$20,00 R$20,00 o frete e chegou em dois dias, eu fiquei chocada Enfim, se vocês quiserem também eu vou deixar o link do meu colchão aqui embaixo pra vocês O meu sonho, a minha vontade era ter um colchão de mola Porém tava muito caro Eu falei, não, vou comprar um basiquinho mesmo de casal e de espuma E eu amei, gente, confesso que eu adorei esse colchão, ainda não dormi nele Mas ele é do jeitinho que eu gosto, que ele é um colchãozinho mais duro É da marca Ecoflex, tá? E aí coloquei o meu colchão de casal, ficou perfeito, gente Ficou lindo, lindo, lindo E aí eu só tenho, eu só quero mais pra frente comprar um jogo de cama legal e tal Mas por enquanto eu tô me virando aqui com o que eu tenho, né? Com o que eu já tinha E esse é o resultado da minha cama, gente Bora conferir qual é o resultado, que eu sei que vocês estão curiosos Viram como ficou lindo, gente? Eu amei Como eu disse, eu deixei os paletes com a cor original Mas se você quiser, você pode pintar da cor que você quiser Quem sabe mais pra frente eu não pinto de branco, né? Que eu acho que vai ficar legal também Mas por enquanto eu amei do jeito que tá Então, gente, até agora eu não tenho do que reclamar dessa cama Eu amei, até agora eu não achei um defeito Na verdade tem um sim, gente, que é na hora de limpar Que eu vou sofrer, porque pra limpar embaixo Eu vou ter que tirar a palette por palette e limpar Tem opção, né? Eu já vi aí, porém eu não queria Que era colocar rodinhas nos pés Eu achei que ia ficar estranho a cama balançando, sabe? Então eu não coloquei Mas você pode ter a opção de colocar a rodinha também nos pés, tá? Mas, a princípio, a única coisa ruim É ter que tirar a palette um por um pra limpar Mas, de resto, eu não vi nenhum, assim, nenhum contra Eu amei, gente, tá? Do jeitinho que eu queria De verdade Não gastei muito Deixa eu falar pra vocês o total que eu gastei Se você já tiver o colchão de casal e tudo mais Se você quiser fazer de casal, né? Como eu fiz, porque a minha caminha era de solteiro Resolvi fazer uma cama de casal com palette Nos palettes eu gastei o total de 120 Porém a entrega foi 50 reais Pesou um pouquinho essa entrega Mas tudo bem Foi 50 reais a entrega E o colchão foi 330 Mais o frete de 20 reais, tá? Então o total aí eu gastei menos de 500 reais Pra ter a minha cama de casal E eu amei muito mesmo, gente E óbvio que você encontra palettes mais barato Porque depende de região pra região Se você já tiver o teu colchão Economiza mais ainda Se você quiser fazer uma cama de solteiro Você só vai usar quatro palettes Não, dois palettes É dois palettes? Não, quatro palettes daí, né? Se você quiser fazer uma cama de solteiro Porque daí vai dois embaixo, dois em cima E fechou Enfim, tem várias opções aí pra você fazer Essa foi a opção que eu escolhi Fazer uma caminha de casal Bonitinha E eu amei o resultado demais, gente Perdoa que eu tô ficando sem voz aqui Misericórdia E eu sei que vocês estão muito curiosos Pra ver o meu quarto Porém ainda tem alguns detalhes Que eu preciso fazer Então eu peço um pouquinho de paciência pra vocês Tá bom Mas se Deus quiser Em breve o vídeo vai estar no ar aí Quando tiver tudo pronto Então enquanto isso Fiquem apenas com a minha cama Mas se Deus quiser Sério Em breve Meu quartinho vai estar pronto E aí eu venho compartilhar com vocês Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Se você tem uma cama de palettes Se você tem vontade de ter uma cama de palettes Me conta tudo aqui nos comentários Eu estou amando E quero saber a opinião de vocês, né? Não esquece de clicar no gostei Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo também E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau